Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Por um momento, eu achei que eu não ia conseguir falar dessa fofoca Mas é aquela coisa, né? Não era amor, nunca foi amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor Tem coisa na vida que a gente não perde A gente se livrar Olha, a Joelma, eu acho que é a nossa representante brasileira de mulher Que resolveu usar a música como válvula de escape e válvula de exposed também, né? Tal qual a Shakira e a Miley estão fazendo Inclusive, deu tão certo que a Miley pegou primeiro lugar no top da Austrália Que é o país do Liam E também a Shakira pegou top 1 na Espanha Que é o país do pequeno Essa fofoca, gente, pelo amor de Deus Que sabor Olha, Shakira, você entregou barraco de qualidade Da mais alta qualidade Tem dinheiro de farmácia Nossa, por favor, gente Vamos bater palma para a Shakira Que não é só os hips dela que don't lie, não Essa mulher inteira don't lie Muito prazer, eu sou Breno Moreiro O seu sommelier de tretas gringas de... Doutor pau Que sou arroba Breno Moreiro No Instagram, Twitter, TikTok e também no cu Siga todas essas redes para que você entre para o ecossistema Entrando, você se torna um cristal E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando É tudo interligado aqui, tá me entendendo? E assim Eu estava para desistir de gravar esse vídeo Porque o cartão de memória novo para a câmera Veio com defeito E aí eu gravei o vídeo uma vez Entreguei tudo de mim como eu estou acostumado Porque eu gravo só uma vez Deu errado Eu falei assim Não, vou gravar de novo Fui dormir 3 da manhã Pois deu o mesmo problema E eu já estava de saco cheio Só que o safado do Piquet postou foto com a amante, né? Que agora é atual E assim Isso me revigorou, entendeu? O meu hate pelo Piquet fica ainda mais forte Por isso é que eu vim aqui animado Fiz minha massagem com minha massagista e amiga perfeita Camila, arroba Mila Sam Souza Pode seguir ela no Instagram Marcar a massagem com ela Porque a gata entende Ela me deu uma nova cabeça E um novo corpo com uma massagem relaxante É engraçado que assim A Shakira e o Piquet Eles se conheceram no tempo de Copa do Mundo Era 2010 A Shakira cantava Waka Waka E E E ele aparece no clipe Até aí tudo bem, né? Parece uma história de amor Como outras tantas que a gente vê em filmes, séries, etc Só que eles não estavam no mesmo lugar A Shakira tava gravando o clipe lá de Los Angeles E ele da Espanha Mas quando bate o fogo, o povo dá um jeito, né? Não demorou muito, os dois pombinhos inocentes nessa época resolveram se encontrar Isso porque a Shakira viajou pra Espanha e aí rolou de um tudo, né, meus amores? Em 2020, sobre isso, o Piquet ainda falou o seguinte Abre aspas No primeiro dia que nos vemos Eu vou falar com o sotaque do Piquet Ou vou falar... Porque assim, né? Eu não conheço o Piquet Pra mim ele só tá entrando aqui nesse canal por causa da Shakira Ele não é relevante Mas eu tô fazendo um sotaque espanhol, tá? Eu disse a ela que nos encontraríamos na final da Copa Eu sempre fui corajoso Bota coragem nisso A gente vai ver que ele é muito corajoso nesse vídeo Ela cantaria a música na cerimônia da final dos jogos da Copa em 2010 E eu dei como certo que jogaríamos aquele jogo Esse da final E chegamos à Copa do Mundo e começamos perdendo o primeiro jogo Mas, bem, no final vencemos Quando ele fala que venceu É porque ele resolveu investir no romance com a Shakira E aí pra aquela cafonada, né? Eles assumiram o namoro no Twitter Colocaram assim na legenda Les presento a mi sol Shaq Eu acho que era o Twitter dele Ou da Shakira, né? E ela assinou com Shaq Ou ele tava apresentando a Shaq como sol Não sei Vou abrir um parênteses Porque eles começaram a namorar a Shakira e o Piquet No ano de Copa E terminaram no ano de Copa É um amor de Copa do Mundo, né? Eu só sei que os dois tão tão cafona É tão 2010 Essa foto, assim, é um reflexo batendo no cabelo louro da Shakira Que, assim, não tava bom Agora, o que eu quero que você repare É que o Piquet tem cara de dor de barriga Ele fica com essa sobrancelha assim Esse oi caído E aí parece que ele tá sempre enfesado, sabe? Querendo ir no banheiro o tempo inteiro É uma energia de menino na puberdade, sabe? Um cavalo velho desse Não parece que saiu da puberdade Que você chega perto dele e tá cheirando a feromônio Falta de um desodorante bom Olha, eu tô azedo com o Piquet, viu? E eu não vou disfarçar nesse vídeo, não E pior, que essa praga não mudou ao longo dos anos E fica sempre com essa cara de bocó dele Detalhe O Piquet não é nem médio Ele é feio Tanto é que a barba ajuda a minimizar a feiura dele Porque esse homem sem barba Pai amado A Shakira não merece Imagina ela acordava de manhã assim Virava pro lado Pra ver esse homem com cara de crocodilo, sabe? Tem uns crocodilos no Donkey Kong Que é bocudo assim, ó Dessa pose que ele tá fazendo aqui E é um olho gigante Um nariz grande Tipo assim, é tudo grande E não pense que isso é um incentivo Ou um apelo Pra se manter um relacionamento Quantidade nem sempre é qualidade, Cristal É... Tome cuidado com o que você vai falar Apesar de ele ser um escroto Agora que a gente sabe O romance deles foi até muito rápido Porque depois de um ano de início de namoro Nasceu o Milan Que é o primeiro filho deles 22 de janeiro de 2013 E o pobre passava no aniversário assim Na tristeza E aí em 29 de janeiro de 2015 Veio o Sasha Que em bom português Chasha A Shakira tem energia de mãe de menino, né? E ela teve dois Com o Piquet O que eu acho engraçado É que os menininho Nasceram bonitinho Não sei se a Shakira é loura de nascença, não Parece cabelete colorido Agora A Shakira Convenhamos Ela é uma mulher bonita Mas ela tem um traço marcante? Não Ela não é aquela beleza exuberante, não Eu acho que tudo ali é harmônico, entendeu? Não tem nada que chama a atenção demais Mas também que você olha E não dá pra criticar o conjunto da obra Ela tem carisma Ela tem um sorriso bonito Mas ela é bem cara de qualquer coisa Não é uma crítica Mas eu tô falando que ela não tem um traço marcante Entretanto Quando misturou com o chechelento do Piquet Gente, eu achei os menininhos muito bonitinhos É um olho que é marcado Uma boca mais pra baixo Assim E a boca da Shakira é bem Sabe, gente, feliz assim Feliz por nada Tem uma curiosidade aqui Que acrescenta uma nova camada de complexidade nessa história Todos nessa família são aquarianos Os dois meninos fazem aniversário em janeiro E a Shakira e o Piquet Compartilham a data de 2 de fevereiro Só que ela é de 1977 E ele de 87 Então tem uma diferença aí de 10 anos Da Shakira pro Saulo Ponce da Espanha Você vê que nem sem camisa Tem um apelo assim E você fala, não, que gostoso Ele não é, gente Ainda assim, nessa foto toda trabalhada A Shakira tá bonita Agora o Piquet Cara de dor de barriga É interessante também A gente trazer pra mesa Que em 2017 Teve alguns boatos De que tinha traição ali rolando Mas não passou de boato Porque foi desmentido pouco tempo depois Porém, todavia E entretanto Em 2022 Não foi o caso Porque a traição Ai, meus amores Essa traição Foi assim Eles anunciaram o término Lá em junho de 2022 Que dá o que? Meio do ano Eles anunciaram Quando já tava assim Decidido entre eles Mas eu acho que o término Foi antes Lá pra abril Digamos E eles só anunciaram Essa separação Porque Dias antes Um jornal espanhol Publicou Que a Shak Chamaremos a Shakira De Shakira Que eu amei Esse apelido Ela pegou ele Traindo ela No flagra Um dos rumores Dessa época Ainda em meio De 2022 É que o Piquet Tinha traído a Shakira Por mais de 50 vezes Eu acho que o Piquet Tá bem Fora da casinha E ele é muito parecido Com o Arthur Aguiar Não é ele O Arthur que teve Um número absurdo De traições E o mais interessante E triste É que A ponta desse iceberg Que continha 50 traições Foi Uma geleia De morango Sim A Shakira Muito esperta Só descobriu Desconfiou Por causa de uma geleia E aí a gente vai começar A contar dessa geleia Porque foi assim O pote de geleia Da Shakira Tava na geladeira O boato é que ela Tava viajando Pra divulgar a música dela E aí quando ela voltou Ela viu que tinha Uma quantidade menor De geleia Geleia essa Que só Ela na casa Comia Porque o Piquet Não gostava da geleia Os meninos Muito menos E até eu entendo A Shakira Porque geleia de morango Não é pra qualquer um Nem todo mundo gosta Eu Nada contra Pode ser enjoativo Sim Depende da marca E um detalhe Que eu tô muito triste É que a marca da geleia Não foi divulgada E gente Se a Shakira Já tá fazendo Tanto dinheiro Com essa música Imagina se ela divulga 1. A marca da geleia 2. Ela vira Embaixadora Da tal geleia 3. Essa geleia Vai virar Um símbolo Feminista De empoderamento Feminino Isso porque Ela descobriu a traição Porque tinha Uma quantidade Menor da geleia Do que ela deixou Quando ela saiu de casa Quando a Shakira Postar A foto dela Com essa geleia No Instagram Eu tenho certeza Que essa vai ser A foto mais Curtida Da plataforma Anota o que eu tô dizendo Cristal Eu não sou De jogar previsão Assim do nada Não E eu A maioria delas Eu acerto E assim Apesar do término Ter sido Em junho A vingança Só veio agora No final do ano Começo do ano Porque assim Até novembro De 2022 Eles estavam Tentando entrar Em um acordo Para achar As melhores condições Sobre a guarda Dos filhos De acordo Com o La Vanguardia A Shakira Conseguiu Fechar um acordo Ali Para que ela Pudesse levar Os filhos Para Miami Muito que certa Porque a mulher Já devia estar De saco cheio De Barcelona Vida nova Novo recomeço Ela vai para Miami E vai deixar O chechê lento Do Piquet Na casa Onde eles moravam Até porque Tem um detalhe Que não pode Passar despercebido Aqui O homem Levava a amante Para a casa dele Essa casa Que ele vivia Com a mulher Com os filhos E assim Ele foi acusado De trair Cinquenta Vezes Isso é muito tempo É tanta folga Só Não só dele Mas da amante Também De comer a geleia Ficar andando Pela casa Inclusive Tem um vídeo De agosto De 2021 Que a bonitona Da Clara Que é a amante Ficou lá Aparecendo na live Eu achei Disso um absurdo E na época Eu não lembro Assim se teve Um bafafá Ou não Mas é a mesma Menina De agora Amante Plus E vamos falar Da amante Porque É muito importante Saber o nome dela E isso vai fazer Muito sentido Mais pra frente Do vídeo A Clara Tia Mardi Tem 23 anos Atualmente Mas quando ela Conheceu o Piquet Ela tinha 22 Guarda esse número Eu sei que no Brasil A gente não tem uma memória Muito agradável Por causa desse número A pra Shakira Também não Né Mas a gente vai ver Que a Shakira Conseguiu Resignificar muito bem Hoje em dia Ela tem a mesma idade De quando o Piquet Conheceu a Shakira E aí eles se conheceram Em um evento Da Cosmos Que é a produtora Do Piquet Na época A Clara Disse Que estava Trabalhando Como garçonete Abre aspas Ela é uma estudante Que também trabalha Para ele Em sua empresa Organizando eventos Eles tem mantido silêncio Sobre o relacionamento Mas aqueles próximos A eles Sabem muito bem O que está acontecendo Isso quem contou Foi uma amiga da Clara Para o The Sun E aí foi revelado Que a Clara Não é qualquer Lourinho Odonto Que está ali Em qualquer esquina De faculdade Não A menina É muito bem relacionada Uma nepo baby Filha do nepotismo Vem de família Rica E frequenta O círculo social Da elite Espanhola Para ela chegar No Piquet Não foi grande Esforço Diz um paparazzi Espanhol Bem famoso Ele chama Jordi Martin E ele garantiu Que o Piquet Contratou a Clara Para a própria Empresa dele A Cosmos A produtora E aí Que o Piquet Deu para ela Um cargo Que nem os colegas Mais próximos Deles Amigos Entenderam Porque era um cargo Com mais responsabilidade Que tinha que ficar Mais perto Do Piquet E etc O homem traindo Debaixo do nariz Tentando trair Debaixo do nariz De todo mundo Nossa Como o Piquet É imbecil E a Clara Por causa de toda Essa repercussão Da música Que a gente vai analisar Daqui a pouco Ela ficou deprimida Tá com medo De sair de casa Porque não quer Enfrentar o assédio Da imprensa E também do público E os paparazzi Que tão doido Para tirar uma foto Dela com o Piquet E o Piquet Diferente dela Não tá muito preocupado Não A melhor parte Do vídeo Chegou A gente vai analisar Junto aqui A letra Da Shakira A Shakira Agora que ela tá Com a vida resolvida Os filhos Separação E etc Ela resolveu Ritar Em cima Do Piquet A música A música se chama BZRP Music Sessions Número 53 E é uma parceria Com o Biza Rap Ele é DJ Rapper argentino Ela só tinha Um estúdio Um jogo de câmeras E luzes coloridas Para fazer A vingança Perfeita De 2023 A Shakira Diferente do que A gente tá acostumado Com músicas sobre ex Ela resolveu Dar nome aos bois Ouviu né Selena Justin Não fica falando Em etrelinha não Olivia Rodrigo O povo não tá acostumado Com isso né Eu acho que é por isso Que tá tão gostoso Acompanhar essa treta A Faixa Se tornou Simplesmente A maior Estreia Latina No Youtube Porque ela atingiu No menor tempo possível A marca de 100 milhões De visualizações Já no Spotify Ela pegou Primeiro lugar Global Tua Tua Pau Aí agora a gente vai analisar Algumas frases Por exemplo Não quero ter Outra decepção Você se mostra Tanto como um campeão E quando mais Precisei de você Você mostrou Sua pior versão O Piquel Grande perdeão Nessa história né Me tornei grande Demais pra você E por isso Você tá com uma Igualzinha A você Nossa Eu não queria ser Esse casal Nunca O jeito que a Shaquira Debocha deles Que diminui Que pisa em cima Deles Continua Shaq Percebi Que não é culpa Minha Que te critiquem Eu Só faço Música Foi mal Que salpique Que em você Um tema melhor Do que vingança Pra ex Os dois top Que eu falei Lá no início Do vídeo Justifica Tem a Olivia Rodrigo Também Que começou 2021 Ou 2021 Falando de traição E foi um sabor Um álbum Um álbum inteiro Eu acho Minha opinião Shaquira Pense com carinho Eu acho que você Devia lançar um álbum Que tá muito gostoso Você me fez ter a sogra Como vizinha Com a imprensa Na porta E dívida A receita federal Você achou Que me machucou E eu fiquei Mais forte As mulheres Não choram mais As mulheres Faturam Ela tem nome De pessoa boa Claramente Não é como soa Eu acho Mágico Que rima Tal qual Em espanhol E em Português E assim Quando a gente Coloca no português Claramente Também cria Uma nova camada Que é A Clara Está mentindo E aí A Shaquira Continua assim Ela é igualzinha A você É pra caras Como você Ou seja Você é um lixo humano Piquei E a Clara Combina com você Aí tem uma parte Que ela fala assim Não Tô zero rancor Inclusive Shaquira Vale por Duas De vinte e dois Lembra que eu falei Que essa idade Era importante Porque a Shaquira Tem quarenta e quatro E a Clara Tem metade Da idade Da Shaquira Por isso Que a Shaquira Vale por duas De vinte e dois Eu diria Que a Shaquira Vale muito mais Que isso Principalmente Quando a gente Tá comparando A relação dela Com o Piquê Ah Pelo amor de Deus Tá indo rápido Vai mais devagar Ai Muita academia Né Mas treine O cérebro Um pouquinho Também A clássica É aquele relógio Assim Mais Voltado Pra durabilidade Um valor Mais acessível E ai Claro que Quando ela fala Assim Você trocou Uma Ferrari A Shaqu Por um Twingo A Clara O Rolex Shaqu Cássio Clara Corre na boca miúda Que a Shaquira Tinha uma versão Ainda mais pesada Dessa música E eu fiquei Bem curioso Porque falava Que o Piquê Tinha uns problemas Sexuais Tipo uma IST Infecção Sexualmente Transmissível Só que a Shaquira Resolveu pegar Mais leve Com ele E ai Tirou Esse trecho Da música Eu queria muito Saber O que Que tava sendo Falado Mas eu não Tive acesso Infelizmente Se você Souber Comenta ai Por favor Inclusive Deixe um like Se inscreva Que esse vídeo Foi o mais Trabalhoso Desse canal Viu Sinceramente E claro A Shaquira Não ia só Fazer uma música E deixar barato Não Ela também fez Uma coreografia No Tik Tok E eu fico passado Que a mulher Tá com carinha De 22 E a coreografia É muito boa Eu amei Que ela ainda Faz esse rodízio De meninas Aqui ó Drop the mic Ai você pensa Tá A Shaquira Foi sagaz Em fazer uma música Expondo o ex A sogra A amante E ai eu trago Mais detalhes Pra você A Shaquira Tem o sol Em aquário Signo de aquário O ascendente dela É Ares Ares é o primeiro Signo do zodíaco Só pra você entender Assim Com o que Que o Piquet Tá mexendo Ares é o primeiro Signo do zodíaco Elemento Fogo Então é um signo Que gosta de iniciativa De chegar lá Fazer o trem Agitar Por isso que a música Saiu tão rápido A lua É em câncer Tá no Planeta natal Sei que a lua Não é um planeta Mas quando a gente Tá falando de Astrologia A gente considera E assim Câncer é um signo Negativo Passional Né Regido pelas emoções E lua É quem rege As emoções Lá no mapa astral E tá em câncer Achar que ele tá Muito confortável Em fazer essa vingança E a Vênus dela É em peixes Ou seja A irreverência A ousadia Uma coisa mais Diferentona Pode ter certeza Que é por causa Do peixes em Vênus Porque peixes É uma órbita Diferente Assim Dos outros signos Do zodíaco Né Uma realidade Paralela Quando é em Vênus Então Ih Diz que ela conseguiu Se apaixonar Pelo feio Do pique Que ela viu O que não tinha ali Eu Não gostaria De ser o pique E a clave Nesse momento A Shakira pisou Tanto no pique Mas tanto 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 Que de 1 metro E 94 Esse homem Passou pra 10 centímetros Menor Que a Jiquei De tanto que A Shakira pisou Em cima dele Isso eu tô falando Da Jiquei Sem salto Tá É ombra a ombra Que ó Cara a cara Ele tá 10 centímetros Menor Shakira por mim Você continue Viu Pisa nesse macho Horroroso Porque ele merece Muito mais E assim O pique Ele tá Tentando dar uma De gracista Ele apareceu Dirigindo um twingo Fazendo a referência A música Da Shakira Isso que assim Ai superei Nossa nem Tô prestando atenção Mas assim Vou aparecer de twingo Só pra causar Já que minha ex Fez uma música Sobre Vamos começar A trazer fatos Pra mostrar Que o piquei Tá passando Mais vergonha Ainda Do que ele poderia E é Porque ele quer O carro foi emprestado Ele não comprou Esse twingo Foi só Pra alfinetar Shakira E ai Ele quis Debochar Também Quis mostrar Ainda mais Debochado O carro não foi suficiente Ele falou Que assinou Um contrato Com a Cássio A marca de relógios O anúncio Que ele tinha sido Patrocinado Pela marca Que é japonesa Foi feito Durante uma live Da liga de futebol Que ele mesmo Criou A Kings League Abre aspas Anuncio Que a Cássio Nos deu Esses relógios Anuncio Que a Cássio Nos deu Esses relógios Como parte De uma parceria Com a marca É um relógio Pra vida toda E ai o povo Lá que tava na live Ficou assim Mas o Piquet É real isso Homem E ai ele foi E distribuiu Relógio Pra todo mundo Que tava presente E ai começou A surgir um monte De fake news Esse eu vi No twitter E assim Eu desconfio Mas parece Que o Piquet Tava com o Rolex No inicio E ai do nada Ele apareceu Com o Cássio No braço Além do que Um monte De tweet fake Começou a surgir Fazendo piada Com o Piquet E esses tweets Eram fakes Porque tavam se passando Pelo perfil oficial Da Cássio No twitter Tem um que é assim Abre aspas Você deve ter visto Que estamos patrocinando Alguém Claramente Não estamos Isso era fake Você entrava lá E tava assim Paródia A people Compartilhou Achando que Era real Eles não pegaram A sagacidade Do humor Do espanhol Os fake Resolveram Ir além Que é colocado Assim Piquet Muito obrigado Pelo marketing Gratuito Mas escolhemos Ser neutros Hashtag Team Cássio E ai fizeram Uma carta aberta Fake E tem portal Que tá divulgando Como se fosse verdade Eu tô passado Aqui no canal A gente vai admitir Tá E o melhor A cereja do bolo Nessa treta Com a Cássio Que o Piquet Criou Sozinho É porque As ações Da empresa Fecharam Em queda Em Tóquio Infelizmente Não foi por causa Do Piquet Ter demonstrado Seu apoio A marca E sim Foi uma coincidência Porque era mais Por motivos Macroeconômicos Do que ter a ver Com a treta Do casal Mas gente É uma coincidência Tão boa Num tempo assim Tão bom Tão fértil Pra alimentar O espírito Fanfiqueiro Não só meu Nem o seu também Foi um sabor Viu Ai que delícia E assim Esse ranço Do Piquet Eu acho que é coletivo Porque esse homem De beleza mediana Ao invés De ele se recolher Em significância dele Ele não parou Aí no deboche Não Eu acho Que esse deboche Dele É disfarce De aquariano Pro ego ferido Tem uma entrevista Que ele dá Tem até Um trecho Aqui no tiktok Que ele toca A música Da Shakira E ai fica lá Escutando Com aquela cara De pango De E ai ele Isso eu aguentei Por 14 15 anos Cada dia É tão podre Né O homem traiu E tá querendo Sair por cima Achando que tá Conseguindo Debochar Da situação É Rinha de aquariano Né Aquariano Eles vão brigar Em uma frequência Diferente Que a gente Não tá acostumado Isso aqui eu nunca vi E olha que eu já vi Muita coisa De famoso Outro personagem Nessa treta É a sogra Da Shak Que é a Montserrat Bernadou Não sei porque Eu falei em francês Não Mas Tá aparecendo aqui A pronúncia Depois do lançamento Da música A Shakira Gente Eu jurava que isso era fake A Shakira Colocou uma caixinha De som Na sacada Sua boa JBL E um fantoche De bruxa Isso tudo apontado Pra rua Mas não era só pra rua Era pra direção Da casa da sogra Por quê? A Shakira Você vê que o famoso Às vezes não escapa De coisa de pobre Né Eles moravam tudo junto Ali praticamente No mesmo lote Um tinha um puxadinho Em cada lugar ali Porque a mãe Do Piquet Morava Perto da casa deles Do lado A ponto de ter Conexão Entre uma casa E outra O vídeo Quando a gente assiste Parece até fake Gente Quando Eu vi Eu falei assim Não, não pode ser verdade E era, viu? A inocência Do take O zoom A música tocando O vento batendo No cabelo Do fantoche É tudo muito bonito Sabe? E aí A imprensa de Barcelona Danada Eu acho que o espanhol Ele adora uma fofoca Que está tão bem contado Eles notaram Que tinha um caminhão Carregado de cimento A teoria é de que A Shakira Tava subindo O muro Ainda mais Pra separar A casa da sogra E não somente Tapando Os lugares Que conectam A casa Uma da outra Her mind Uma coisa Que eu posso Ficar mais aliviado Que atrasou tanto Esse vídeo É que O escroto Do Piquet Começou a fazer graça E postou foto No Instagram Com a Clara A Clara E os contratos Que a Cosmos Fechava A empresa dele Era porque Tinha a Shakira Sem Shakira Sem contratos E mais Um contrato Que ele tinha Com a Federação Internacional De Tênis Que era um contrato De 25 anos Foi rescindido Por Abre aspas Problemas Administrativos De ambas As partes Além disso Foi anunciado Que dois restaurantes Que o Piquet E a Shakira Tinham Em colaboração Foram fechados Por falência O motivo E sem se contar O Shade Que até o Juventus Um time de futebol Pra você ver né Quando o hétero Entra pra fazer piada É porque Furou a bolha demais Claro que é por causa Do Piquet também Que é jogador de futebol E aí o Juventus Colocou lá no TikTok Um vídeo Em que o Piquet Comete uma falta E também O time dele Levando o gol E a música Da Shakira ao fundo Eu achei muito bonito Esse gente E a Shakira Ela tá se mostrando Muito superior A situação Ela posta vídeo Com as amigas Todas felizes A legenda assim Que seria da gente Sem as amigas Que secam Nossas lágrimas E também celebram Os bons momentos Tem também A visita muito especial Da Shakira No cuzão do Piquet Depois dela mesmo Ter arrombado Esse próprio cu Esse aqui É um tributo A todas as rainhas Que não usam coroa E sem chifre Ai que triste Sem se contar A coisa da cultura latina Porque o europeu E o americano Chocado Porque a Shakira Teve coragem De falar o nome Da amante Na música Imagina Quando eles descobrirem A cultura latina De riscar o carro E não só isso No trabalho De um dos envolvidos E fazer barraco Fazer barraco Na porta de casa Ai como é gostoso Ser brasileiro E latino Também Tudo bom A Shakira e a Mayra Também Coitadas Assim Mete o pé E vai colocar Chifre em outra Na minha cabeça Não cabe mais Eu cabe lá A outra Tá falando assim Eu achava o piquê lindo Onde minha filha Não É falta de óculos Ou então Assim Muita bondade No coração Quando começou A namorar A Shakira Agora estou achando Ele um feioso Tarde demais Impressionante O poder Embarangador Que uma falta De caráter Exerce Sem se contar Que o Duolingo Olha Foi sagaz Colocou assim A nova geleia Da Shakira Lágrimas do piquê E o melhor Feito em Espanha Riscado Colômbia Ai que sabor Né Dessa geleinha Corre uma conversa Por aí Que o piquê Até tentou Voltar com a Shakira Quando Eles separaram Um mês depois Ele voltou Aos prantos Shakira Volta comigo Shakira Volta comigo A Shakira Falou o que? Miau E aí o piquê Resolveu investir No relacionamento Com a amante Que Já tava ali mesmo Você vê que Esse caso Tá tão relevante Que o Google A pedido do Fantástico Fez um levantamento Sobre o interesse Que o caso Da Shakira Levantou Nos últimos tempos E assim Nos últimos sete dias A Shakira Foi a personalidade Mais buscada No Brasil E ela tem história Com o Brasil Né? É justo A gente Apadrinhar Essa fofoca Trazer um pouco Pro nosso contexto O nome dela Shakira Isabel Me para Que ripor Muito bem Gostou do sotaque? Na Colômbia O pessoal Brinca dentro da banheira E é isso? Se fosse você Que tivesse passando Por essa situação Da Shakira O que você faria? Você faria uma vingança A altura? Uma vingança Pior? Uma vingança Sem deboche? Apenas espizinhando O piquei? Eu quero saber O que você tá achando Do deboche Desse otário E assim Te agradecer também Pela companhia Sabe Cristal? Porque Que sabor Essa fofoca Né? Eu te espero No próximo vídeo E um beijo Neném Tchau